Essa já é uma época mais gostosa pra dormir, né? Uma coxa de matelassé ideal pro outono. Ela não é tão pesada, mas as noites são mais fresquinhas e perdem uma coberta. Olha só que gostosa e que estampa linda, gente! Aqui na Zelo com o preço de quem fabrica. Muito bem acabada, dupla face, acabamento dela tudo em viés, o tecido de primeira linha. O preço excelente, tá? O preço aqui você vai conferir de casal, três parcelinhas de R$ 5,50. Muito bom! No cartão Visa ou então Credit Car. Agora de solteiro, três parcelas de R$ 4,50. É um preço excelente com todas essas estampas que você pode escolher à vontade aqui na Zelo. É pra deixar a cama da casa inteira bem decorada, né? Aqui, ó, tem toalhas também? Essa aqui é exportação, viu? Preço excelente da Zelo. Você vai conferir a toalha teca, tamanho gigante. Olha essa estampa que linda! Pra você levar pra praia ou mesmo pra utilizar como toalha de banho, excelente. O preço, três parcelinhas de R$ 4,30. Sem juros, no cartão Visa e Credit Car. E tem muita opção de cama, mesa e banho pra você deixar a sua casa renovada aqui com a Zelo. As marcas famosas e também as peças de fabricação própria. Eles têm no Shopping Virapuera, Paulista, Metrô Tatuapé, Aricanduvas, Centro Norte e também no Shopping ABC. E horário de rua, Hotel Doro Sampaio, 2.363 em Pinheiros. O telefone é o 3107-8877. Toda linha de cama, mesa e banho. Peças de fabricação própria e também marcas famosas pra deixar a casa maravilhosa com a Zelo.